Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft! Nossa linda e amada série de Minecraft com mods, no Minecraft Mundo 6, com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, mais gente linda, Lajota PVP vai fazer Lajota Evoluções, por causa que eu descobri aqui que no servidor tem alguns itens especiais, uns artefatos, e com eles a gente consegue ficar bem mais tunados. E por que eu não ir atrás dele, já que são bons? Mas antes, eu tenho que mostrar uma coisinha para vocês. Digamos que eu entrei no servidor e ele estava na minha casa. Aliás, oiêêê, tudo bom, gente? Como vocês estão? Suave? Seguinte, oi? Era isso mesmo. Na real, aproveitar que eu estou aqui. Galera, é o seguinte, falta pouquinho para nós chegar a 800 mil inscritos. Então, quem quiser fazer a boa aí para o Mano Lajota, se inscrever antes que eu não gostei no vídeo, bora lá que ainda dá tempo de conseguir esse mês, eu boto aqui que nós conseguem, e também aproveitar e falar para todo mundo que se esse vídeo chegar a 50 mil gosteis, eu vou fazer essa semana inteira, tendo dois vídeos por dia aqui de Drip. Então, faz a boa aí para o Mano Lajota. Deixa o gostei e manda para o amigo do Thiago assim também, fechou? Enfim, pelo jeito, é a hora de dormir. Vamos lá. Na real, em vez de dormir, se eu não me engano, tinha uma pessoa que estava interessada no aldeão. Então, já que ele apareceu aqui do lado, bora fazer negócio. Mas antes, El é mais fofo que uma tocha. Ele é mais... Ah, tá. Ele é mais fofo que uma tocha. O Elquinho me deu uma lâmpada roxa de polvo. Fantasma. Que da hora. Ok, obrigado. É que é um fofo, né, gente? Por falar nisso, se tudo der certo, eu vou ver se eu trago o próximo vídeo com ele já, tá bom, galera? Dando uma reformada aqui na minha base. Enfim, vamos ver se a Il tá um. Tá, a Il. Vamos lá chamar ela. Pera aí. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Oi. Oiê. Oiê, cheguei. Pera aí, pera aí. Entra rápido, entra rápido, entra rápido. Não, não. Não tem problema para capturar ele, eu capturo. Ué, porque não dá dano para capturar ele com a pokebola. Será que já tem algum bicho aí dentro da pokebola já? Pera aí, deixa eu ver. Será que eu peguei pokebola errada? Ah, foi, eu peguei pokebola... Não. Ué. What? Deixa eu tentar com todas as minhas outras pokebolas. What? Vai tentar você, tentar você. Ué, deixa eu ver. Ué, não entendi. Aliás, ai, eu tenho esse aldeão. Eu não acredito, véi. Como é que você pegou e eu não peguei? Eu cliquei nele, ué. Ó, ele fez assim, ó. Ó, ele fez assim, ó. Ó, 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 ó. Tá, tá, bom, 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 eu acho. Seguinte aí, seguinte. Quanto você está disposta a pagar pelo aldeão? Que pagar pelo aldeão? A minha pokebola e meu aldeão que você me prometeu? Não, eu falei que eu tinha um aldeão, não falei que era seu. Ah, qual é, LG? Tá bom, eu tenho aqui, deixa eu ver. Vintão, vintão, vintão dos cria. Não, cincão você ia falar. Eu falei cinquentão. Não, eu falei cinquentão, só que achei que era muito, né? Eu tenho cinco aqui. Dez dos cria, dez dos cria. Caraca, LG. Então me dá mais alguma coisa se eu for pegar dez. Tá, ó, eu vou fazer a mesma coisa que rolou com o Never. Eu fui ajudar o Never, daí ele quis pagar pouco. Ele pagou pouco e deu um item aleatório do inventário dele. Você vai me dar o cincão e eu vou te dar um item aleatório do meu inventário, tá bom? Ah, não. Relaxa, eu não ando com um bobeiro no inventário. Ó, o único item podre que eu tenho aqui. Pô, o doutadinho do item é essa madeira, mas eu não vou dar ela, prometo. Tá bom, fechou então. Tá, então vamos lá. Dezão, dezão. Dezão, então manda aí. Tá aqui. Dezão. Tá o ardeão. Meu Deus! O ardeão é o Thor, véi. É, é o de Thor. Tá, você recebeu ele aí. Tá, mas deixa eu ver se ele não tá com defeito, peraí. Mas você não sabe pegar ele de volta. Aprendeu, aprendeu. Boa, boa, boa. É. Ó, seguinte. E o item aleatório é... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Uh, isso aqui é bom. E que ela te entendida. Gostei, gostei. Muito obrigada. É, tamo junto, tamo junto. Vai dar pra os dez. Tamo junto, muito obrigada. Até o outro. O que você vai fazer com ele? Na noite, você me conta? Tá bom. Me arrependi de dar o áudio pra ela. MEDO! Bom, galera. Agora que a gente conseguiu esse village, a gente tem mais uma série de coisas a seguir. Uma série de partes. Aiô! Oi, oi? O que tu vai fazer? Tá. É preciso de batata. Eu tô ligado que você tem um montão de batata. Faz a boa aí. É, então. Eu não tenho batata. Tá na sua mão. Essa daqui. Ah, essa batata. Tá, eu te vendo. Cincão, cincão. Ó, LG, até troquei de chapéu, homem. Quantas batatas você quer, já vou te dar assadinha, gourmet, por cinco pilas. Vai. Então, é que você explorar, então. Pelo menos uns seis packzinhos. Cinco packzinhos tá humilde. Cinco packzinhos tá humilde? Digo mais, então. Eu vou te entregar... Promoção hoje. Só promoção hoje. Ô, louco, ô, louco. O quê? Me conte. Vou te entregar sete pack. Tem dois aqui. Tá. E já vou assar aqui na minha mega fornalha mais alguns. Deixa eu ver aqui. Tá, tá. Quero ver, quero ver. Olha que coisa maravilhosa. Ó, é o doido, é o doido. É o doido, pô. Então, é só terminar de assar aqui que eu te levo lá. Mas paga meu cincão agora. Eu já te desespero. Não, eu vou... Toço o cincão de volta aí. Oi, obrigada. Tá, eu vou esperar aqui pra garantir. Tá, então tá bom. Aí, prontinho, viu? É, agora... Não, agora eu tô... Tô tunado aqui. Já vou botar na minha mochilita aqui. E agora, já vou botar lajota explorações agora. Lajota explorações. E aí, se precisar de mais batata, volte sempre. Uhum, uhum. Ó a minha pequeneta que bonita. Uhum, é do Tinkers? É, muito fofa, né? Nossa, muito boa. Então tá, lajota. Até mais, até a próxima. Opa, sua casa vai explodir. Não, desculpa. Toma sua cadeira de volta. Mas aí, deixa eu testar ela. Tung. Ponto. Caraca, ela é mais forte. O que eu pensava? Ai, te deu quanto de dano? Deixa eu ver. Ela dá 11.136 de dano. Caramba. Ah, você tá com a armadura boa, né? Você tá com a armadura boa, né? Mas ainda assim, me tirou dois corações e meio. Muito bom. É, eu não vou ter uma armadura de dia. Tá bom. Bolívia. Adios, amiga. Adios. Vou lajar as explorações. Adios. Adios. Bom, e agora que a gente conseguiu alimento para a nossa exploração, só vai faltar uma coisinha, que é uma armadura decente. Eu tô full ferro e isso tá me deixando muito fraco. Bom, já que eu tenho várias armaduras do Dungeons Mod, vamos ver se tem alguma que protege o montão. Que me dá, ó. Eu tenho uma aqui que me dá 6 pontos de armadura e 2 de resistência. Já um peitral de Dima me dá 8 pontos e 2 de... O peitral de Dima é melhor, tá? Esse capacete aqui, ele me dá 3 pontos de armadura e 2 de resistência de armadura. E me faz bater mais rápido e dá mais dano, ó. Tá, esse capacete aqui é melhor que o de diamante então. Então eu vou ficar assim. Já na parte da calça, o mod da Dungeons não dá nenhuma calça. Então vamos fazer de diamante mesmo? Tem um under trader por aqui. Oi, o que você troca? Ui! Zistonian Esqueleto Bebê. Homem de uma esmeralda, boa! Tá, deixa eu ver as trocas aqui dele. Ah, ele não troca nada muito útil não. Vou deixar ele de boa aí. Mas antes de ir, o mano Tex veio falar com nós. E foi bem legal o que ele veio falar. Então eu vou mostrar pra vocês. Então, editor, bota aí o take do Tex, fechou? Alô, de casa. Opa! Quem é? Oi, sou eu. Seu melhor amigo, o Tec. Mano, eu acho muito legal. Tu teleportou pra mim. O teu lag é incrível, cara. Ai, obrigado, ué. É uns meus dons naturais ali, GGJ, tá? Cara, eu imagino você fazendo ponte de uma ilha pra outra no The End, cara. Tu teleporta... Nossa, nem me diga isso. Eu teleporto mais que o Zenderman. É complicado, né? Mas fala aí, meu amigo lagado, o que você deseja hoje? Oh, meu querido, é o seguinte, eu vi que você fez essa casa aqui. Inclusive ficou muito bonitinha. Oi, você tem uma flor que gira, que legal. É a Flor Gamer, você acha da hora? É, mano, muito legal, né? Uma ventoinha, mano. Se quiser cincão, cincão eu te vendo a maia dela. Tem a maia dela que te vendo por cincão. Bonita, né? Louco, 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 louco. Bonita, bonita. Mas, LG, eu vi que você fez aqui essa casa bonitinha aqui e você usou essa madeira branquinha, cara. Você sabe onde que tem uma floresta dessa madeira bonitinha que eu tava querendo pegar umas aí? Ah, sei sim, só que é um pouquinho longe. Você tem lá alguma coisa? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, tem um negócio aqui pra voar também. Tá, então você tá pronto pra ir? Estamos, estamos prontos. Tá, deixa eu ativar aqui o e-point então. Calma aí, só um segundo. Mas já no chat também, que aí eu já marco aqui também. Nós vai juntinho. Tá bom, vou mandar. Ó, é pra lá então. Bora? Vamos lá, vamos lá. Quer fazer uma aposta de quem chega primeiro? Vamos lá, vamos lá. Ó, então é o seguinte, ó. Tem que parar bem no e-point. Quem chegar primeiro ganha cinco do outro, tá bom? Calma aí. Ganha o quê? Cinco do outro. Pode ser, pode ser. Tá, ó, eu vou, eu vou, eu vou chamar alguém aqui só pra fazer o três, dois, um e já passar um bagulho justo, tá bom? Tá, beleza, beleza. Então é pra lá, né? É pra lá. Você tá vendo o e-point pra lá já árvore, ali o nome? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô pronto, LG, vamos lá. Três, dois, um e já. Ah, não, bati na árvore. Uhu. Eu vou chegar aí, hein. Cara, tu tá lá na frente. Não. Calma, calma, calma. Eu consigo voar. Tô rápido, ó. Ah, agora vai, agora vai. Quantos blocos sai de distância? Deixa eu ver. Tô mil. Mil, ó, louco, tô mais rápido que eu. Nossa, pra mim parece que eu tô voando muito rápido, velho. Nossa. Tu tá lagado numa árvore aqui pra mim. Ah, droga. Vai me passar por causa do lag. Não. Aê, bora. Uh. Não, eu larguei na árvore. Aê. Calma, eu não vou alcançar você. Aê, tô chegando já, hein, Tex. 600 blocos. Tô a 700. Não, tu vai me passar. Tu tem a jetpack, não dá. Mano, legal que dá pra usar o estilingue no ar com a jetpack, fica muito rápido. No ar? É. Caraca, você não sabia não. Cheguei, cheguei. Ah, não. Ah, não. Chegou mesmo? Cheguei, cheguei. Pra mim, eu tô aqui, ó, já, no negócio, já. Nossa, Deus, tô muito lagado. Não tá nem carregando, mano. Mano, eu andei tão rápido que nem carregou tudo pra mim, mano. Tem que chegar de verdade. Ah, tu tá aqui no meu mapa, tô vendo. Tá, 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 tu ganhou, vou te dar cincão. Aê, nossa, tem que esperar isso aqui carregar, mano. Meu Deus, velho. Pra mim, eu tô no void LG. Não, onde é que tu chega? Ó, galera, ele tá aqui, ó. Ó, não tá lagado, gente. Tá lisinho aqui, ó. Aê, LG, pode ir me pagando aqui, meu querido. Ah, injusto, injusto, hein. Devia ter falado que se lagou e pegar o dinheiro só pra mim, mas tá bom, eu vou pagar, vai. Aê, cincão fácil. Vai, então, ó, cincão aí, ó, similar lag. Aê, valeu. Mas eu vou querer revanche, hein, vou querer revanche, hein. Depois da revanche, justa. Eu, jetpack, você também, pode ser? Fechou, fechou. Vou fazer uma depois pra mim. Bom, enfim, a árvore que você quer que a madeira é... Tá vendo essa árvore aqui, ó, roxinha? Essa madeira é diferente. Tem azul... Nossa, tem azulzinho ali também. Eu vou precisar daquelas folhas azuis ali, ó. Tem azul, rosa e essa roxa. E tem uma amarela clara também. Todas dão a mesma madeira, só descascar ou quebrar, beleza? Ô, beleza, mano. Ô, LG, valeu, meu querido. Você me ajuda demais aqui, cara. É nada, men. Tamo juntas, mano. É, precisamos não só chamar, tá bom? Beleza, falamos com o Tex. Bem legal, interessante. Isso explica o porquê da gente ter aquela pequena fechina dirita. Mas aconteceu mais uma coisa que é mais estranha ainda. E vai explicar o porquê eu tenho tanta XP. Que é isso daqui. LGGLAJota. Bom dia. Ô, Natalha. Tudo bom? Como você tá, Natalha? Tudo bem? Eu tô ótimo, cara. E você? O que você tá arrumando? Eu? Eu tava meia-noite de conta. Ah, beleza, então. E aí, cara, boa? Tô aqui com a coisa que você tava querendo tem muito tempo, hein? Ah, nem? Ah, nem? Sério mesmo? Cadê? Tá aqui na minha boca. Ô! Olha que coisa mais linda, cara. Tem dono? Essas faquinhas boas, velho. Essas faquinhas boas. Você curte ela, né? Você tava falando dela pra mim. Eu gosto muito dela, né? E você me trouxe de presente. Muito legal, Natalha, amigão. Não, vende, né? Pelo amor de Deus, né? Cadê os amigos, Natalha? Cadê os amigos? É, tá lá, tá lá, tá lá. Ô, na moral, sério. Vende essa d'água pra você. Quinzão. Promoção, promoção. Dezão dos cria, dezão dos cria. Quinzão, quinzão das amizades, quinzão das amizades. Treze dos humildes. Quinzão das amizades. Você não compactou com o treze? Eu sei de nada. Isso aqui não entra como assunto aqui, como argumento de... Como é que fala? Negociação, cara. Não, quinzão, quinzão, quinzão. Tá, como aconteceu então? Quinzão, então vai ser o item e mais... Algum item aleatório que tem no seu inventário aí de brinde. Não importa qual item. Tem que ser um que tá no seu inventário agora. Ah, cara. Valendo! Deixa eu pegar aqui. Dez e cinco. Vai, dropa algum item aleatório daí. Coé, não faz isso. Vai ter que dropar, vai ter que dropar. Esse? Sério? Eu não tenho uso pra isso. Tá, obrigado, obrigado. Vou fazer uma rifa. LG, agora eu vou te contar um segredo, cara. Esse item aqui provavelmente vai destruir o servidor inteiro, cara. Cê quer vir aqui comigo rapidão? Tem uma careta aqui? Não, é uma espadinha aqui muito especial. Já vê essa espada aqui? O quê? Não, do que que ela é? Essa espada aqui chama Lápis Lazuli Surge. LG, chega aqui na minha casa que eu vou mostrar pra você os segredos que vai revelar essa espada, cara. Cê nunca viu isso aqui antes. Mano, sério. Isso aqui vai destruir tudo, cara. Cara, eu tô curioso. Ah, você se mudou essa casa sua? Finalmente, né, cara. Tava na hora a casa drip lá com o bigaldão. Tá bonita, né? E ela vai continuar lá? Vai continuar lá. Não, eu vou usar ela pra algumas coisas depois. Mas cheguei, LG. Deixa eu ver. Bela casa, bela casa. Já vê esse bichinho aqui? Ah, é o dummy. Cê usa ele pra testar dano dos itens. Cê usa pra testar dano. Então, LG, o que que rola com essa espadinha aqui? Basicamente, a habilidade dela é o seguinte. Quando você acerta hit nos inimigos, ela dropa um spawn de XP. Ela meio que faz muita experiência brotada nos inimigos, certo? Quando você acerta ela. Tá. Eu acho que entendi. Tá. Aí eu tenho um negócio aqui, que eu vou até deixar você equipar. Chama Experiência Charme. Equipe ele aí pra você ver. Basicamente, essa Experiência Charme serve pra você pegar as órbitas de experiência sem nenhum delay, cara. Tá, coloquei ele aqui. Então, na teoria, se passar uma XP em mim, eu pego ela na mesma hora. Uhum. Só que aí você vai fazer o seguinte. Quanto XP cê tem nesse exato momento, LG? 10 níveis e 2 gominho e meio. Tá. Faz o seguinte. Pega essa espada. Espama o livro. Pode espamar. Usar macro o que quiser que cê. Espama. Só espama. Cê já ouviu clicando rápido como que é? Cê pode ter clique? Ó. Ó. Eu não tô quebrando meu mouse, tá? Tá. Beleza. Vai. Mano. Tá nascendo XP em mim. LG, quanto XP cê tá agora? 15. 16. 17. 18. Mas e toda habilidade dela? Infinito. LGGJ. Ué, não. Tô marcando 128 aqui. Ela não quebra durabilidade. Só quebra cê bate em player? Aham. Porque o dummy não gasta durabilidade de item, né? Exatamente. Ou seja, parva de experiência simplesmente infinita com apenas 2 itens na sua mão, cara. Cara, muito bom, muito bom. É... Ô Night, tô te chamando ali fora. Vai lá ver o que que é. Tá, tá. Ok, ok, ok. Mas vai me devolver isso aí depois, né? Porque tem que ficar em segredo. Só tá nível 30. Só tá nível 30. Não, olha pra minha cara, olha pra minha cara. Isso aqui tem que ficar em segredo restrito. Não, não vou contar pra ninguém. Só pra mim e você. Ninguém pode saber disso. Porque mano, se descobrirem, acabou esse... Já era pra gente. Não, dosentão eu não conto pra ninguém, relaxa. Dosentão eu não conto pra ninguém. Não, tudo bem. Se você quiser contar isso pra alguém, aí esse item morre e a gente nunca mais usa ele. Não, não, não. Tamo aqui na amizade. Fiz pezinha da boa. Curtiu, curtiu? Cara, eu fui do nível 10 pro nível 30. Eu amei. Cara, esse item aqui vai ser muito louvado. Eles já acham que eles vão... Cara, eu não sei o que eu vou arrumar, mas eu vou tentar abusar disso aqui muito. Ó, ó, ó. Eu vou te contar um segredo. Pelo que eu conheço, usar DM taxa esses itens. Então esse item, logo logo vai ser um item proibido. Eu vou ser um amigo da boa. Eu não vou ser o X9. Eu vou deixar a escolha a você ou a própria DM. Então eu não vi nada, eu não vi nada. Vai ser você quando você quiser contar ou quando usar DM descobrir. Deixa rolar, deixa como tá. Deixa rolar, deixa rolar. LG, obrigado pela venda. E espero que você tenha gostado desse segredo. E é isso, mano. Obrigado mesmo aí. Valeu. Muito da hora. Tamo junto, mano. Valeu. Meu Deus, agora que nós vimos esse bagulho louco aí do Knight e já arrumamos tudo que a gente tinha pra arrumar, eu os convoco para a gente ir atrás dos artefatos mais raros do modpack. Aliás, vale comentar que o canal de todo mundo que tá aparecendo os meus vídeos aqui de todo mundo tá na série e tá aqui na descrição, fechou? E que também, caso você não tenha visto todos os episódios de Dripcraft que tá saindo todo dia no canal, aqui na descrição também tem a playlist pra assistir todos os episódios da série. Então, se é que tá maratonando, comentei lá. Jó, tô maratonando. Comenta. Tá. Porém, antes de ir rapidão, eu achei uma espada no modpack que talvez ela seja um pouquinho boa pra ajudar a gente nessa exploração. E como a gente já tá aqui no Nether, a gente pode ir com ela talvez. Ali ó, a gente tem que pegar Basalto. Vamos lá. E aqui ó, essa é a espada. É Basalt Broadsword. Tradução? Não sei. Mas ela tem 9.5 de dano e tem uma durabilidade até que boa. Então, vamos fazer duas dela. Por que não? Vou falar de ser útil. Tá, outro bagulho que eu precisava era uma pederneira. Por que? Você me pergunta lá, Jota. Porque como o servidor tem muitas pessoas e eu quero explorar coisas novas, eu preciso estar muito longe. E a melhor forma de andar muito é pelo Nether. Então, o primeiro passo é a gente pegar o Visita pra fazer o portal e o segundo é arrumar interpel com alguém. Então, eu já mandei mensagem e já já alguém responde. Ou, 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 ou. Oi, amigo. O que você tá indo? Lá para baixo na mina. Tu tem? Como assim? Lá para baixo na mina? Minha casa da mina não. Dóido. Tem uma porta ali pra mina. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho, velho. Tenho, tenho três. Oh, louco. Me arranja. Pra quê? Eu vou chegar no Nether, pular pra cima da bedrock, andar pra caramba e criar um portal novo. Uai, por quê? Eu vou andar pelo menos uns muitos blocos, por causa que eu quero pegar uma área que ninguém explorou do mapa pra conseguir alguns artefatozinhos. Aliás, tu quer algum? Eu posso procurar pra ti. Ah, não. Eu quero um enderpeus. Se tu conseguir mais, eu te deixo pegar essa depois. Tá, então você vai me dar e eu fico te devendo? Não, tipo, você pode pegar, mas se um dia eu precisar, você tem que me fornecer, entendeu? A mesma quantia? É. Ah, fechou. Manda aí, então. Pode pegar ali. Ou, peraí, antes de sair, você não tem um coração de zumbi, não? Coração de zumbi? Cara, dá uma olhada no meu sistema. Nem imagino. Tá, beleza. Vou dar uma olhada. Se tiver, pode pegar lá. Ó, mano, o Apu é um bom negociador, galera. Por causa que é o seguinte, ele sabe que ele não vai usar o item agora? Ô, Zé, cadê a entrada da mina aqui? Você tampou ela? Não. Tem um botão de bloco. Que louco. É minha dungeon. Como que eu entro pra mina agora? Vixe, não tem mais como entrar, não. Vamos achar outra mina, então. Mas eu tava falando, ó. Um bom negociador, galera. Porque é o seguinte, eu preciso do item. Ele foi lá e fez uma troca comigo. E daí, tipo, quando ele pedir, eu vou dar mais engrapel pra ele, óbvio. E daí, com isso, ele já teve um lucrinho. Já os nóis, aqui é o outro. Cinco conto cada engrapel. Onde que eu vou vender pra isso, Bruninho? E o outro que vendeu por quatro. Os caras vivem em outro planeta, mano. Os caras, tipo, top 10 mão de vaca. Enfim, vamos achar um bizirinho em algum lugar que nós quer fazer lá. Explorações. Ah, já que essa caverna não desce, a gente faz ela descer, então. Vai, pera aí. Aí, galera, eu descobri que dá pra deixar nossa picaria um pouco mais rápida ainda, tá ligado? Só que eu vou fazer isso depois, agora não. Tá bom, achamos lava e não achamos obsidian. Então, se a gente tiver sorte, a gente acha água aqui. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas esse barulho aqui é de água. Ali, água. Boa. E ali tem lava. Melhor ainda. Será que vai chegar? Ah, chegou, chegou. Tá, pegamos oito obsidian, já dá pra fazer o portal base. 24, bom, bom, bom. E 39. É, mais do que o que a gente não vai precisar, não. E esse zumbizão, qual é dele? Vamos lá. Olha o esqueletinho louco. Ih, caiu na lava, coitado. Enfim, por mais que seja muito divertido ficar nessa ravina aqui, eu quero acender ela o quanto antes. Vamos pra cima que nós temos coisa pra fazer. Mano, a Sam invadiu minha casa e quem me viu pra me atacar levou 30 pão. Tadinha. Bom, gente, seguinte. Agora a última coisa que falta pra nossa jornada é escadas. Prontinho. Podemos ir. Estamos felizes. Agora vamos pro Nether e finalmente vamos sair explorar atrás das helicas da hora do jogo. Beleza. Estamos aqui no Nether e eu subi o mais alto que eu consegui no Nether. E eu achei essa brechinha aqui na bedrock. Então deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É, não, eu acho que vai ser por ela que eu vou usar pra sair. E pra quem não tá ligado nesse bug, é mais ou menos assim, olha. Você fica na altura mais alta do Nether e você mira bem aqui nesse pontinho e taca o Enderpearl. E pula. Prontinho. Com isso, você já está no topo da bedrock. Ó, nasceu alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. Ó, que legal. Isso aqui é um jeito de quebrar bedrock automaticamente, né, querendo ou não. Mas enfim, a parte boa de eu estar aqui no topo do Nether é que é totalmente reto e não nasce nenhum mob. Então já que eu preciso fazer um outro portal do Nether bem longe daqui pra poder explorar em paz. A única coisa que eu tenho que fazer é saber que eu vou andar pra esse lado aqui e ficar assim, olha. O tempo que eu quiser. E não, não tá chovendo no Nether. É que quando você anda muito rápido, ele carrega como se vai chovendo, sei lá porquê. E a parte boa é que a cada um bloco no Nether é oito blocos numa ilha normal, se eu não me engano. É, então se eu andar mil aqui, eu tô dando oito mil no mundo real. Então se eu andar três mil aqui, eu vou estar numa área que ninguém explorou ainda e eu posso explorar à vontade. E pronto, já estamos agora na coordenada três mil, três mil e tá chovendo mesmo no Nether. Bom, isso é legal pra ser sincero. Porém, o mais importante é que agora a gente fez um outro portal aqui. E agora estamos aqui mais ou menos no vinte e cinco mil, vinte e cinco mil. Bom, isso é perfeito porque literalmente todas as dungeons que eu achar vão ser totalmente novas. Então a partir daqui agora, é só eu ser feliz. E bom gente, tô andando aqui pelo mapa e achei a minha primeira dungeon. Bom, tô falando com o Knight aqui sobre se ele tem alguma dica pra eu conseguir achar fácil esses itens. Mas a parte importante é que eu achei a primeira dungeon aqui já. E bom, o que eu tenho que fazer agora nessas dungeons é explorar elas e tentar achar os itens. Então, vamos explorando e marcando os locais que a gente já passou com o Nether Hack. Tô numa área mais estreita aqui da dungeon, mas até agora nada. Oi aranha normal. Opa, um baú. Beleza. Bom, ele tem mais uma dessa capa aqui super boa e de útil só. Tá, vamos sair daqui. Tá, pelo que eu tô vendo, essa dungeon aqui, ela não tem coisas muito boas, coisas que a gente vai ter utilidade. Porém, já que eu comecei a explorar ela, vou terminar. Então, se eu achar alguma coisa útil, eu volto, gente. Pera aí. Ó, gente, eu tava batendo no baú, nasceu outro baú. Caralho, a vida do baú, gente. O que ele dropou? Uh, esse bichinho é o bichinho que dá os artefatos. É ele que eu queria. Beleza, temos o nosso primeiro artefato, que é um peripato que faz nós nadar rápido. Beleza, então valeu a pena. Primeiro item que a gente conseguiu no mod que eu queria. Caraca, que da hora. Mano, tem os itens muito loucos desse mod, vocês vão ver com o tempo, galera. Caraca, agora sim, agora sim. Agora tô como? Feliz. Ô galera, mas se eu falar que eu acho que eu terminei essa dungeon aqui, vocês acreditam já? Ah não, falta ali só. Daí acabei. É, agora eu oficialmente terminei essa dungeon aqui. E levando em conta que eu consegui o meu primeiro item de artefact com ela, eu tô feliz. Bom, vamos continuar essa exploração e vamos ver o que mais a gente acha de legal. Opa, ali tem mais uma daquelas torres lá. É bom que vai ter uma waystone pra nós. Uh, esse cogumelo aqui é bom. E essa botinha aqui também, amo ela, muito boa. Vou deixar ela aqui até. E esse disco de música vai ter uma utilidade boa pra gente, vocês vão ver. Olha, chama uma mochila de ferro, que da hora. E uma maçã encantada dourada. Isso aqui também é muito importante, tava precisando. Ótimo. Ó, e aqui tem um mapa de uma masmorra encantada, mano. Eu vou dar uma olhada lá daqui a pouco, calma aí. Bloquinho de ouro e waystone. A waystone é muito boa porque com ela agora a gente pode ir pra casa, gente. Então isso é muito bom. Se a masmorra tá pra lá, o que que é aquilo? Uh, esqueleto. Tá, tem mais uma descida aqui. Uh, chinelinho de gato. Mano, pra quem não tá ligado, esse chinelinho de gato é muito legal. Por causa que com ele, os creepers não chegam perto da gente. E ele é fofinho, ó. Um gatinho. Bom, agora que eu tô numa dungeon, eu acho que eu vou usar ele. Então na teoria, agora nessa dungeon, a gente finalmente vai achar os itens que a gente tanto veio procurar. Ó, o creeper me ignora, que da hora. Ah, verdade, ainda não mostrei o poder da botinha pra você. Né? Era pra ter algo aqui. Bom, o poder da botinha, galera, é muito legal porque é o seguinte. Essa botinha faz a gente correr mais rápido, ó. Por isso que eu queria ela faz tanto tempo, ela é muito da hora. O creeper tá de mochila. Dropou? Ah, não dropou. E bom, se minha espada de redstone me dá velocidade e a botinha também... Eu acho que não acumulou não, não acumulou não. Mas tudo bem, vamos descer mais um andar aqui dessa dungeon, que eu quero pegar mais itens. Achamos uma descida já, isso é bom. Opa, achei outra daguinha que me dá velocidade. Que me dá negócio. Mais uma maçã. Outro chapéuzinho desse que é bonito. E só. Bom, de qualquer forma, agora eu vou dar uma exploradinha no resto da dungeon. Se tiver alguma coisa legal eu mostro pra vocês, fechou, galera? Bom, pessoal, terminei de explorar essa dungeon. E pra ser sincero, eu até que gostei das coisas que tinha. Agora vamos dar uma olhada nessa do mapa aqui. Pra gente finalmente conseguir os artefatos que a gente quer e poder ser feliz da vida. Que é o que a gente merece. Ah, e se vocês quiserem mais vídeo pegando coisa aqui nos 20 mil, 20 mil, vocês falam que eu faço, hein? Ó, pelo que eu tô olhando o mapa, a dungeon é por aqui, ó, mais ou menos. Ela é aqui. Peraí, deixa eu encher meu inventário de lã pra não pegar nenhum bloco ruim aqui. E vamos quebrar aqui com o Vayne Miner. Oh, ali, ali, achamos. Isso é uma masmorra conquista veio. Tá, deixa eu espanar um golem aqui pra matar esses bichos pra mim. Enquanto isso... Ó, esse aqui veio forte, na real. Ei, senhor golem, você salva vidas, hein, amigo. Tá, vamos pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vamos pra cá. Tá bom. Oi, baú. Que que você tem pra nós? Tem ouro, bom, massa dourada. Sun Grace? Vou pegar, não sei o que que é, vou pegar. Oh, meu zumbi mexicano, aí sim. Vai lá, golem. Será que tem chance do meu golem nascer com chapéu? Tem a botinha do Botânia boa aqui. O que mais que tem aqui? Uh, oh, esse aqui. Esse aqui é do Artifacts, boa. Conseguimos mais um artefato raro, ótimo. Mapo do Leviathan. Ahn... Opa, mais uma patinha de pato aqui de natação. Cara, adora demais, né? Conseguimos dois do nada, assim. Tipo, já tamo feito aqui no bagulho. Achei que ia abrir esse spawner aqui pra não ser bicho, né? Cadê os baús? Ué, só tem um aqui? Tá. Ó, o Apu comentou comigo que ele queria coração de zumbi. Vai que é esse daqui, eu vou pegar. O disco de música é bom. Esse aqui é legal. E... Uh, mais um! Boa! Goge! Beleza! Pegamos três artifacts só aqui, mano. Tem mais coisa pra cá, será? Eu acho que essa dungeon aqui é só desse tamanho mesmo. Mas caraca! Oh, deu bom demais, deu bom demais. E bom, temos artefatos bons e temos um mapa do Leviathan. O Leviathan parece que tá meio longe, né? Bom, galera, é o seguinte. Se vocês verem que eu faço vídeo enfrentando o grandioso Leviathan, pra ver se ele é bom mesmo, se não é, o que ele tem, o que ele não tem. Eu nunca vi na vida. Eu não sei o que que é. Vocês vão descobrir comigo. Então, se vocês quiserem isso, comenta aí no vídeo e deixa o gostei, fechou? Já estamos agora com bastante artefatos. A gente pode ir atrás de mais, se vocês quiserem, no futuro. Com isso que a gente tem ideia. Dá pra fazer umas coisas bem legais aqui no servidor. Já tô bem animado com isso. Já tô bem mais forte agora. Enfim, por hoje é só. O vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o gostei. Deixe vocês amanhã. Bora bater 30 mil gosteis. E amanhã tem mais. É isso. A gente falou. Tchau, tchau.